Fala meus amigos, estamos aí para mais uma live, hoje com o senhor Hugo Mariucci Temos fãs de xamã por aí Esperar a galera entrar Dá com esse eco aí E é, a minha amiga Paula me abandonou semana passada, quem que era? O Vini? O Vini, fiquei sozinho aqui Ah, olha só, antes que ele chegue O Marcos, a Jack Daniels, mandou isso aqui para nós É bom para caralho, velho, para caralho, sem censura, para caralho Jack Daniels com gosto de maçã verde É de cor de maçã verde Ô Matheus, carrilho, vamos ver se vamos falar hoje de você de novo, os caras só falam de vocês Mostra o seu copinho Temos fãs aí de André Matos, xamã, viper Senhor Hugo Big Apple 2020 Minha tacinha Tá chique, hein? Mostra aí a tacinha Opa Ah, gente, amanhã não Segunda É aniversário da Pá Minha grande amiga aqui, produtora O Hugo já chegou Manda e parabéns para ela Vamos começar Vamos começar Hugo, pontual demais Em inglês, né? Pontualidade Britânica Britânica Dá minha caneta aqui para ficar rodando Como diz Boa noite Tudo bem? Boa noite, meu amigo Boa noite, tudo bom? Tudo jóia Primeiramente, muito obrigado aí a aceitar o convite Que é isso, eu que agradeço aí o convite Prazer Tamo junto Cara, ó Preparei uma pauta muito boa aqui para você Com a ajuda do meu amigo Anderson Bellini Grande Anderson Me ajudou aqui E vamos nessa Temos uma hora aí pela frente Tudo bem? Maravilha Claro Então tá bom Cara, eu vou começar com uma pergunta Que eu faço para todo mundo Estamos em quarentena E você é um músico Você vive de fazer show E coisas do tipo Como você está lidando com isso? O que você anda fazendo por aí? Então É uma situação bem difícil, né? No geral, para todo mundo Não só para os músicos Mas para quem trabalha com Os shows em geral Tipo equipe A partir da produção Tudo Então Realmente é bem preocupante Eu, cara Eu tenho sorte Porque eu tenho Eu faço Muita trilha Para filme E para comercial de TV Que bacana Então É uma coisa Que eu consigo Fazer Mesmo isolado Então Você consegue trabalhar Você consegue ter bastante trabalho ainda Só que Puta, cara Eu fico muito triste Porque tem muita gente Que eu estou vendo Que está passando muita dificuldade Do meio artístico Difícil porque a gente não tem muito É uma classe que nunca teve muito apoio Já, né? Principalmente eu falo no nosso caso Do rock, do heavy metal Que já não é tradicionalmente Que tem um grande apoio A não ser do público Acaba Num momento desse Acaba piorando muito a situação Mas é bem crítica mesmo Verdade, meu amigo Inclusive lá para o manifesto A gente está se virando aí com as lives Exato Está complicado o negócio É difícil não Por falar em manifesto Estamos aqui na live do manifesto Eu queria que você desse Sei lá Uma palavrinha aí Sobre a sua história com o bar Você já tocou lá? Já Já O que é o manifesto para você? Eu fui Cara, eu toquei no manifesto Antes da reforma Quando era no corredorzinho ali ainda E toquei logicamente Depois da reforma também Ah, cara É uma das Acho que Uma das pouquíssimas casas De rock ainda Em São Paulo Que Infelizmente É um A gente tem Antigamente ainda a gente tinha O Blackjack Depois do Blackmore Além do Fofinha Led Slay Que era mais para outra Outra região Eu como moro Aqui para a Zona Sul Frequentava Ou o Blackjack Ou o manifesto E é É muito legal saber Que até hoje ainda O bar se mantém Firme e forte Porque é um Espaço muito legal Para muitas bandas Poderem Apresentar o seu trabalho E para quem gosta De curtir também O estilo Porque é tão Escasso Assim A gente tem Pouquíssimas opções Hoje em dia Para esse tipo de música Verdade Está cada vez mais escasso Isso é preocupante Eu até diria Muito É Mas estamos aí A gente perdeu A gente perdeu muito As casas De pequeno Médio Porte Que a gente tinha Para as bandas Também Para as bandas Começarem Para as bandas Tocarem Acabou Antigamente Você tinha Até tinha o Iron Anta Tinha o Blackjack Tinha o Manifesto Tinha o Blackmore Hoje em dia Está cada vez mais reduzido É bem preocupante mesmo Mas seguimos em frente Firme e forte ainda Vamos lá Eu vou falar de André Matos Um pouco Saiu aí O documentário Não Só o O teaser Teaser Isso Quando vai ser o lançamento dele A produção é do Anderson Junto com o Renatinho Renato Villegas Tiago Mauro Isso E o Eco Que é o primo do André Aí o Anderson Estava falando Que vai sair daqui Um ano É isso mesmo? É Parece que sai Na data do aniversário Do André Do ano que vem Certo A galera Recebeu muito bem O teaser É bem emocionante Cara Ah é Cara Puta A primeira vez Que eu até Falei para o Anderson A primeira vez Que eu assisti Foi muito Impactante Principalmente Convivi tanto tempo Com o André Então É uma coisa Que ainda Mexe bastante Comigo Mas eu sei Que eles estão Muito empenhados E eu não tenho dúvida Que vai ficar Um documentário Muito legal Tenho dúvida mesmo Sim O único problema É você esperar um ano Mas aguenta Exatamente Exatamente Mas nesse um ano Antes Nesse intervalo Aí Vão ter coisas legais Eles vão soltando Mais coisas Inclusive É a live Que a gente vai fazer Da carreira solo Do André Então acho Que vai ter Muita coisa legal Ainda Até chegar O documentário Maravilha Inclusive Eu ia te perguntar Da live agora Vai ser no dia 14 de setembro Isso Que é A data De aniversário Do André E E foi até Uma ideia Do Anderson E do Tiago Eles falaram Pô Será que A banda solo Não teve uma despedida Tipo E assim A banda solo Não vai mais tocar Então Assim O Xamã segue A gente continuou O Angra Que foi O Viper Todos continuaram Mas a carreira solo Mas a carreira solo Não tem Não é como Então Não deu tempo De fazer uma despedida Para os fãs E eles vieram Com essa ideia Que eu achei Muito legal E no dia 14 de setembro Que a gente vai estar fazendo Essa live Para todo mundo Para todos os fãs Do André Você pode falar Mais um pouquinho Sobre Como vai ser O lance Do vocal Ou é surpresa É surpresa Tá Tá bom É surpresa Mas assim Vão participar As pessoas Que tocavam na banda Vai ter Algumas participações Especiais Vai ser uma coisa Muito legal Vai ter Bastante surpresa Pessoas bem De fora Que vão participar No dia Então eu acho Que vai ser Uma coisa muito legal Eles estão organizando Com bastante carinho E é muito legal Porque mesmo Nesse período De pandemia Tudo Que está todo mundo Precisando De trabalho Todo mundo Aceitou fazer Sem saber Se vai ganhar Alguma coisa Ou não E sim Pela memória E por todos Que trabalharam Com o André E sabiam Como que o André Era Eu sempre fui um cara Extremamente educado Com toda a equipe Tratava todo mundo Muito bem E tal Então Assim Os melhores Produtores Técnico de som Tudo Todos os caras Aceitaram fazer Tudo numa boa E aí eles estavam Então fazendo Uma vaquinha Que é Para Para poder pagar Essa parte Da produção Entendeu Dos técnicos Dos holds E etc Então Está rolando E Eu acho que vai ser Uma coisa bem legal Demais Onde está o link Dessa vaquinha Está rolando Está rolando Está no canal Do documentário No youtube Tem lá o link Tem o care code Para Para o pessoal Que estiver interessado Em ajudar E fazer Essa Porque Os caras Realmente Todo mundo está fazendo Sem saber Se vai ganhar alguma coisa Não estão nem aí Mas Se ganhar É ótimo Porque ajuda Todo mundo Sim Onde que vai ser A live Cara Boa pergunta Vai ser Não Vai ser Exalugar o lugar Agora Eu não sei Te falar Exatamente Onde que é Mas já está Tudo alugado O equipamento Está tudo certinho E tal Então E ela vai ser Transmitida Pelo canal Do youtube Do documentário Do andré Ah Isso é importante Pelo canal Do documentário Do documentário E assim Eles Vão disponibilizar A live Apenas no dia Na hora Ao vivo Ali E depois Eles vão Tirar ela Eu não sei Se vão deixar ela Ou vão tirar ela Então Quanto mais gente Puder assistir no dia Eu acho que vai E vai ser melhor Entendeu Porque eu não sei Se ela vai ficar Disponível lá Tá bom Eu tenho certeza Que vai ser Uma belíssima homenagem Não tenho dúvida Ah Vamos fazer Né cara Ele merece Várias homenagens Ele já sempre está fazendo E vai fazer sempre Porque Eu convivi muito tempo Com ele Então Nada mais justo Com certeza Fala um pouquinho De Viper Você saiu Do Viper Então O que acontece É o seguinte Eu falei pra eles Até Eu adoro eles Todos Criou uma amizade Grande com todo mundo De lá Inclusive o André Que me levou Pra fazer a turnê Na época Pra aquela turnê De reunião E aí Continuou a banda A gente foi fazendo show E tal E mesmo o André Depois saiu E aí eu continuei também Só que chegou uma hora Que com o Xamã Que eu não estava Mais conseguindo Tipo Dar conta das coisas E cara E quando eu não consigo Fazer um negócio 100% Foi o que eu falei Pra eles Eu vou atrapalhar vocês Entendeu Vocês vão ter que ficar Dependendo de minha agenda De show com o Xamã Pra fazer alguma coisa Com o Viper Etc Entendeu Então infelizmente Não deu pra conciliar As coisas E Mas cara A gente Se fala toda hora Direto Inclusive Depois que eu já Já tinha deixado a banda Eles gravaram Uma Uma música Em homenagem Ao André Também lá Uma música Que tinha saído Com o Pitch Cantando E eles fizeram Uma regravação Eu que gravei Os violões E tal Então Assim Amizade continua Tudo em casa Sente Tudo em casa Cara Eu gosto muito Do Viper Também É cara É uma banda Que eu conversei Eu ouvia Quando era moleque Eu sou um pouquinho Mais novo que eles Mas era a diferença Porque eles tinham Na época 15, 16 16 anos Eu tinha 12 13 Entendeu Nossa O primeiro disco O André gravou Com 13 anos Ou 14 Não sei Que loucura E se você for Ver Eu acho que é o primeiro Disco de metal Melódico Sim Aqui no Brasil É É o primeiro Nem saber Os moleques Estavam inventando moda É Loucura Demais Muito bom Muito bom Então você não está mais na banda Só confirmando Não Não estou Eu tive que Tive que sair Porque Eu não iria conseguir Conciliar Essa retomada Do Xamã Eu tenho Eu tenho Meu projeto Solo Também E tenho Mais esse lance De trilhas Que eu faço Que eu também Me ocupa Bastante Então Para não ser Desonesto Com eles Tipo Ficar Lá Em banho maria Lá E deixando os caras Sem poder trabalhar Eu não gosto De fazer isso Então achei melhor Falar com eles Legal Tá certo Você falou aí Da sua carreira solo Você tem Me corrija se estiver errado Se me desculpe São dois discos solos Isso São dois discos E tem alguns Outros singles lançados Que vão Vão entrar no terceiro Né Tá É É um som bem diferente Assim né É isso que eu ia te perguntar Cara Você Você está aí Com a sua camiseta Do Radio Red Sim E você curte essa vibe Né Sim Bastante Breach pop Em inglês Essas paradas Sim Engraçado Engraçado Entre aspas Você é um guitarrista de metal Você é consagrável Com metal Não O seu gosto pessoal O que você ouve em casa Mais Cara Olha Eu vou te falar É Eu sou Eu sempre ouvi De tudo Assim né A não ser na adolescência Que eu era Era muito radical Eu só ouvia Trash metal Minha primeira banda Foi de thrash metal É Então Eu ouvia Só esse título Só esse título E depois Quando eu Comecei a ficar Com 16 17 anos Eu comecei a ouvir Outras coisas Inclusive daí Tive uma banda Meio de Com coisas de rock Progressivo Gostava Gosto muito de Marillion Yes Essas coisas né Ah muito bom E aí Eu comecei Ouvir sempre muita coisa E Cara E hoje em dia Também Eu escuto de tudo Assim cara Eu gosto Principalmente Por eu trabalhar Também com esse lance De composição de trilha É uma coisa Que você tem que ficar Antenado No que está acontecendo Né E eu sempre Cara Eu sempre curti muito Assim Eu sempre vejo Assim Putz Lançou um disco Do banda Putz Não conheço a banda Eu vou escutar Vou lá Eu escuto Se eu gostar Eu começo Entendeu E aí vou puxando Putz Tem essa também Tem essa também Então é uma coisa Que eu E esse lance Do Radiohead Bridge pop É uma coisa Que eu gosto Que eu ouço muito Tipo São coisas Que eu tenho muito fluência Às vezes eu ouço Bastante em casa E é uma coisa Que eu tinha muita vontade De fazer Num disco Sabe E não é nem assim Que eu falei Vou fazer uma coisa Meio bridge pop Não Vou fazer um disco Sem Sem pensar em nada Sem rótulos Sem rótulos Exatamente Tanto é que tem muita Tem muita coisa De música eletrônica No disco De influência Tem uns beats Assim Então é uma coisa Que é bem variada Legal É porque cara Se for pra você fazer metal Você faz um xamã Exatamente E assim Eu até falei Uma vez Falei Puta cara Comercialmente Ia ser muito mais viável Fazer o disco De música instrumental De guitarra Mas não é Minha praia Não é uma coisa Que eu escuto Não é um tipo De música Que eu respeito Obviamente Tem muitas coisas Tem coisas legais Mas não é uma coisa Que eu escuto E não seria natural Fazer um disco Assim Entendeu Então Eu falei Ah cara Deixa eu fazer O que eu tô afim Essa sempre foi Minha filosofia Dentro da música Mesmo no xamã Quando a gente fez O segundo disco Eu lembro A gente foi até criticado Por algumas pessoas Porque a gente não seguiu A mesma fórmula Do primeiro disco Então É uma coisa Esse desafio Eu acho bem legal Isso que até hoje Me mantém empolgado Na música É esse tipo de coisa Mas isso é um clássico Mudar e ser criticado Ah exatamente É um clássico Todo mundo passou por isso Sim E vou te falar Que também Muitas vezes Você não muda E também é criticado Entendeu Então É que não muda Exatamente É sempre igual Essa banda Então vai ter sempre Gente criticando Então cara Faz o que tá afim E é isso aí Quando sai Esse terceiro solo Cara Eu tô fazendo assim Eu tô lançando singles Eu já lancei três E aí depois Eu vou Lançar mais Uns dois Sei lá E depois O resto De uma vez Entendeu É que assim Se eu fosse fazer Um disco inteiro Eu ia demorar muito tempo Pra lançar a coisa Né E Então eu quis lançar Algumas coisas Que já tá Que já Já consegui deixar pronto Porque é uma coisa Que eu faço Também nos meus Intervalos Né Cara Então Assim Como sou eu Só Não tenho que dar Satisfação Entendeu Tipo Ó meu Fazer isso Entendeu Então aí eu consigo Fazer com calma Muito bem Muito bem Bom Vamos entrar no assunto Acho que o mais esperado Da galera Que é o xamã Opa Certo E Antes de acontecer Todo esse negócio De pandemia Esse terror aí Que estamos vivendo Vocês fizeram um show Muito foda No Espaço das Américas Espaço das Américas Não Na áudio 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 É O Espaço das Américas Foi o último show Que a gente fez com o André Ah é Verdade Foi junto com a Vanteza Tá Isso aí Vocês fizeram já Já com vocal novo Sim Com a Lírio A Lírio Sim Eu fiz a live com ele aqui Cara Ele é um monstro Né meu É Muito bom A galera recebeu ele muito bem Né O que você sentiu nesse show Cara Foi Assim Foi incrível Cara Porque Exatamente isso que você falou A galera recebeu muito bem ele Mas também recebeu bem ele Porque ele foi um cara que Em todas as entrevistas Em todas Fazia questão de deixar claro O respeito que ele tinha por o André Como o André Influenciou ele E Vários vocalistas dessa geração Né Porque não tem como ser É difícil não ter Uma pessoa que não foi influenciada Cantando esse tipo de música E eu acho que isso Cara Fez com que a galera Né Recebesse o cara De braços abertos ali E ele cantou Super bem Cara Com Puta respeito Tirou os pianos Tudo Entendeu Então ele tentou fazer Eu A gente viu o esforço Que ele fez Para Para entregar uma coisa Que a galera estava esperando Sabe Então Foi Foi muito emocionante Assim Cara Porque é a primeira vez Que a gente tocou Várias daquelas músicas Sem o André Né Ao vivo E Passa muita coisa pela cabeça Assim Mas foi uma puta energia Foi um show Realmente sensacional Legal Só para constar Quem abriu o show Foi os meus amigos Do Silks66 Ótima banda Muito boa Um abração para eles Pinto Melo e companhia Exatamente Muito boa banda E aí A gente fez alguns shows Depois A gente estava emendando Numa turnê Que a gente tocou no Rio Tocou em Brasília Goiânia Ia seguir a turnê E aí começou Infelizmente começou Essa situação toda E a gente teve que Cancelar Não cancelar Mas Como é que fala Adiar 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 Exatamente Muitas coisas Nessas outras cidades A recepção foi a mesma coisa A mesma coisa No Rio de Janeiro Incrível Brasília Goiânia Cara Não tenho o que falar Foi muito bom Todo mundo Né cara E assim Mesmo Eu acho que até A banda mesmo Estava tocando Até melhor Porque A gente botou Uma pressão Muito grande Também na gente Que Que precisava Né cara Assim Tipo É É um reinício Né Na verdade Então você Cara Você vai fazer de tudo Ali Para que Que saia da melhor Maneira possível Né cara Para que A galera Continue Seguindo a banda Né Continue Apoiando a gente Nesse momento Legal Legal Eu imagino Que com esse Apoio Todo Que rolou Nesses shows Vocês estejam Bem empolgados Para um material Novo Vocês já estão Pensando nisso Né Já Já Sim Como que está Está avançado Isso Então a gente Está fazendo Cada um Na sua casa Né A gente está Trabalhando Todas as ideias É Um manda para o outro E aí grava Cada um grava Na sua casa Volta E agora A gente vai começar O esquema De produção Né Provavelmente Quem vai produzir O CD Vai ser o Sasha Que é o cara Que Que produziu Os dois primeiros Os nossos dois primeiros Discos E E Estamos aí Cara Fazendo Com muita vontade Assim Com muita Dedicação Para que seja Um Um Trabalho Legal A gente lançou Uma música Né Antes Né Um single E Agora A gente está Trabalhando Nessas outras Músicas Aí já tem Bastante ideia Bastante coisa Dá para chutar Uma data aí De lançamento Ou ainda é cedo Ah Eu acho que é cedo Porque Mesmo porque Cara A gente nem sabe Como é que Né Está tudo tão incerto Assim Que a gente está Vendo um dia Após o outro Assim Porque Né cara Uma hora Está aberta Alguma coisa Daí daqui a dois Três dias Pode ser que feche Entendeu Então é uma coisa Que a gente ainda Não tem como Né Não tem como A gente espera Que no começo Do ano que vem Já esteja gravado Já esteja lançando Sei lá Mas também não dá Para Não dá para Prometer muita coisa Não né Nesse momento Sim Que situação Né véio De merda Cara É muito triste Né cara Muito mano Muito mesmo Né Uma coisa Se pegou Todo mundo Quando que você imaginar Que em 2020 Você ia estar trancado Dentro da sua casa Sem poder fazer nada Né cara É incrível Surreal Surreal É mesmo Maravilha Cara Eu terminei a primeira parte Da entrevista Agora eu vou entrar Numa parte Que a galera gosta Bastante Que é o top 3 Eu vou falar um assunto Aí você fala Os seus três preferidos E você pode Dissertar em cima Não precisa só responder Tá Não está a jeito Para falar sobre Tá bom Tá As suas Suas três bandas Preferidas Cara Puta Isso é difícil É Todo mundo É foda Mas sei lá Eu vou Vou fazer Por três bandas Que Vai Que foram Uma na adolescência Depois de uma outra parte Em três períodos Da minha vida Por exemplo Posso citar aqui Quando era mais novo Metálica Para mim Eu fui no show de 89 Do Metálica Eu era fanático O de 93 O Viper que abriu O Viper que abriu Mas até eu fui nesse também Esse do de 89 Eu fui no ginásio do Ibirapuera Cara O som estava zoado Que ginásio Aquela puta acústica Mas cara Foi uma coisa assim Cara O dia seguinte Eu não Estava Maravilhado ainda Depois de um mês Então Aquela fase do Metallica É surreal É Então É Então Até aquele disco É a fase que eu amava Assim né Cara Depois Eu não Assim Tem coisas legais Mas eu não Não acho tão mais legal Assim Óbvio Respeito demais Né cara Uma mega banda Tal Mas é questão de gosto Isso daí É uma coisa que é difícil Muito relativa Não é tudo Mas Metallica É uma banda que me influenciou muito Marillion é uma banda que me influenciou bastante também Principalmente no jeito de tocar guitarra Qualidade Qualidade É O cara tem um puta bom gosto Pra fazer os solos É um cara que eu sempre gostei muito Assim E o Radiohead Cara Que é uma banda que Você põe no top 3 Cara Põe Põe no top 3 Aquele disco Aquele disco Ok Computer Cara Então Pra mim Esse é um divisor de águas Assim Esse disco Eu acho Cara Cada vez que eu ouço ele Assim Cara Eu falo Puta cara Como é que os caras conseguiram fazer um disco tão bom Cara É assim É muito É muito Ainda mais pra época Cara É uma coisa muito avançada Pra época Assim Cara Se você for parar pra escutar Assim Então Eu acho Eu acho uma banda É que assim Eu deixo Eu deixo algumas bandas de fora Assim Beatles Não ponho nesses ranks Eu acho que É um É tipo Café com leite Assim Deixa Exatamente Deixa lá E beleza Então eu acho que essas três Aí Mas assim Eu estou cometendo muitas injustiças Mas Tudo bem Cara Por exemplo Ok Computer Você chegou a admirar na época Que saiu Ou só depois Sim Não Não O Ok Computer Foi um disco que eu gostei De cara Assim Eu ouvi a primeira vez Fiquei louco Caraca É Uma coisa pra mim Assim E ó Pra você ter ideia Quando eu ouvi o Ok Computer Eu tinha escutado Acho que umas três músicas Do Radiohead Do disco anterior Achei legal E tal Mas na hora que eu vi o Ok Computer Eu falei Cara Foi um choque Assim Abriu a cabeça É Foi uma coisa Nossa Tem muita coisa Cara Sabe você ver Um disco que fez isso comigo Que eu era muito metal e hard rock O The Fetch of the Land Do Prod Sim Foi um puta disco também Nossa Aquilo lá mudou na cabeça Esse disco também é fantástico É um outro disco Que é Você ouve e você fala Puta E aquela coisa Da época Você ouve e você fala Cara Ninguém fazia aquilo lá Naquela época Não Cara Foi uma coisa Então São discos assim Que marcam Tipo o Sargento Peppers Quando os caras lançaram Também Que não era nascido Sim Imagino Mesmo o primeiro O primeiro do Black Sabbath Total Pariu aquilo em 1969 Cara Você fala Meu Né Chocante Exatamente Bom Já que estamos falando de discos Os seus três discos preferidos Vai Ok Computer De novo Eu vou tirar Beatles Da jogada Então é O Master of Puppets E Cara Para não ser injusto Eu vou citar um cara Que como Eu tive Eu tive Muita influência dele Na guitarra Eu gosto do Eu acho o Die of a Mad Men Do Oz Um puta disco também Ah foda Muito bom Demais Cara Você é um guitarrista Então Os três guitarristas Mais influentes O que você mais ouviu O que você mais acha foda Cara Essa é mais difícil ainda Cara Vai Eu vou falar então No metal Eu gosto muito Do O Hand Hold Para mim É o Né Dos que eu mais gosto Esse aí não tem como Né cara É Exatamente Exatamente O cara fez Gravou dois discos Quase Que você fala Meu Só tem A maioria dos clássicos Da carreira Até hoje São essas músicas Que ele gravou Naquela época Eu gosto muito Do Gary Holt Ah sim Do Exo Do Slayer Porque assim Cara Eu vou até explicar Isso Porque assim Eu sou um guitarrista Assim que eu me considero Muito melhor Fazendo base Do que fazendo solo Aham Sempre foi minha Minha formação Eu tocava numa banda De thrash metal Então assim Eu sempre Treinei muito Essa parte rítmica De base De riff E tal Então assim Eu me considero Realmente muito melhor Fazendo Tocando base Do que tocando solo Óbvio Eu tive que estudar Bastante Para tocar solo Principalmente Quando Separou o Angra E a gente começou A fazer os shows Do Xamã Que ainda só tinham Poucas músicas Do Xamã Que eu tinha que tirar Um monte de música Do Angra E eram duas guitarras Foi difícil Para você Ah foi Né cara Porra Fazer com uma Né cara Mas assim Eu tive um puta suporte Tinha o Fábio Ribeiro Fazendo os teclados Junto O Luiz Preenche bastante Também Então Deu uma ajuda A isso Né Mas foi uma Foi um puta trabalho Assim cara Foi uma Tinha que fazer um esforço Né Muito grande mesmo E Por isso que eu falei Do Gary Holt Que é um cara Que toca a base Bem pra caramba E eu gosto muito Gosto muito do Exodos Gosto muito do Slayer Também Então Eu acho ele É bem melhor É um monstro cara O que ele faz em Slayer Ele tirou Tirou tudo certinho Sei lá Ele não tem uma nota errada Não Ele é muito bom cara Eu acho ele é muito bom Tem É aquelas Cara Eu gosto de ver um guitarrista Que toca com pressão Tipo o Scott Ian Gosto pra caramba Por causa disso Entendeu Você vê que o cara Tá tocando ali Tem pressão Né cara O James Hatchfield É um cara que toca assim Né cara Então Eu gosto desse tipo De guitarrista Assim né Mais do que Na parte de solo Assim Eu não Não me pega tanto Assim Lógico que tem Caras excelentes Tal Mas assim Que me pega mesmo São esses caras Que tocam mais Com essa pressão Assim Né E Puta cara Eu gosto muito Do Steve Rotary Do Marillion Que eu acho que ele é um cara Que faz uns solos Que são muito bonitos Assim É de muito bom gosto Né cara É Então Ele é um cara Que tem Muita influência Do George Harrison Do David Gilmore Né Então Ele é um cara Que mistura Né Essas coisas E eu acho que Eu Eu ouvi muito ele Assim Eu tenho muita O André sempre falava Isso pra mim Falava Nossa cara Você tem O tipo de band Muito parecido Com ele O André gostava Do Marillion Também Então Ele reparava Nisso Falava Meu Seu tipo de band É muito parecido Com o dele E tal Obrigado É um elogio Muito Muito legal Bela elogio Mas eu gosto Assim Até Sacanagem Eu gosto muito Do Johnny Marr Também Eu acho ele Foda Entendeu Do Smith É É muito bom Cara É Então Você acha que um dia Eles podem se reunir Ou é impossível Eu acho difícil Viu cara Eu acho muito difícil Assim Eu gostaria Depois que o Guns Nero Se reuniu É Então Pode ser Cara É que assim Eu Eu li a biografia Eu vejo algumas entrevistas Assim cara E é É que parece Dois mundos Muito diferentes Dos dois Assim Dele e do Morris Então Eu não Cara Lendo assim Eu falo assim Putz Isso nunca vai Vai voltar de novo Né Não vai ter de novo O Smith Mas Como você falou Se o Guns Nero Voltou Né cara Depois de toda a briga Que deu Quem sabe Quem sabe Muito bom Cara Os seus Três melhores shows Não tocando Que você assistiu Putz Que pariu Difícil Bom Vamos lá O Metallica 89 Ah Foda Esse foi seu primeiro show Ou não? Não Eu tinha ido No Motorhead Também no mesmo ano Ah sim Esse Motorhead Inclusive Era assim Tiveram dois shows No ginásio de Ibirapuera O segundo show Deu um problema no som E aí Quem foi nesse show Ganhou o ingresso E eles abriram uma data No Projeto SP Aí eu acabei Indo nesse show É Eu fui nesse show Do Projeto SP E depois eu fui no do Metallica Também no mesmo ano Então esse do Metallica É um É Putz cara Teve um show Do Nine In The Nails Que eu fui Em 2005? Isso Exatamente Com Iggy Pop Eu fui Animal Animal Cara É uma Visualmente O som É impressionante Assim E o Radiohead Que eu fui também Foi lá na Chacra do Jockey Também Acho que foi em 2009 Não lembro agora Mas acho que foi Foi essa data Acho que esses três shows Mas cara Eu fui muito show bom E assim Às vezes em festival Que a gente toca Também A gente assiste Os puta shows legal Assistiu Heaven In Hell No Japão Então tem umas coisas Que você acaba Putz cara Tem muito show bom É difícil Esse top 3 É difícil demais A gente vai fazer Para os 5 Ia ser pouco ainda É Ia ser Exatamente Demais Cara E para acabar O top 3 Então já que está Tão difícil Não Está legal Mas é legal É legal Os três pontos altos Da sua carreira Cara Ah O Tchaman Sem dúvida O lançamento Do primeiro disco Foi o primeiro CD Que eu gravei na vida Então Então esse Foi um ponto Muito alto Assim Porque Quando saiu o disco Teve todo o negócio Que foi para novela Música Então Tipo Foi um boom Muito rápido Assim Né cara O Anderson Estava comentando Que Não sei se tocava por aí Por causa da música Da novela Ficava meio Beatlemania Assim Sim cara Tipo É Uma vez A gente foi Manaus Cara Que A gente estava A gente foi Almoçar Num restaurante Que era perto Do rio Ali e tal E a gente desceu Do carro Era meio longe A gente foi a pé Cara Quando a gente começou A ir a pé Assim Quando eu olhei Para trás Cara Tinha um monte De gente Seguindo a banda Assim Atrás Aí eu falei Cara Mas o que será isso Os caras falaram Meu Vocês estão na novela Cara Tipo Mas como é que sabe Que é a gente Alguém fala E aí Não É uma coisa Que dá uma Tipo Muda um pouco Sabe Porque você vai Para um lugar Que Muita gente Desse universo Que não sabe Nem o que é Heavy Metal E acaba conhecendo Eu lembro Que a gente foi Tocar no Altas Horas Cara E No Senhor Xamã Legal A hora que a gente Começou a tocar A música A gente ouviu Assim Tipo Nossa É a música Da novela É a música Da novela Cara Vou dar a minha opinião Isso é legal Lógico Divulga vocês Mas ao mesmo tempo É uma merda Você vê A pessoa É O problema é que Assim O legal Assim Se a pessoa Te conheceu Por lá E continuar Te acompanhando Pô Legal Né Cara Mas Você vai no show Para ver a música Da novela Ah mano É Melhor Vai É É verdade Né Cara Nunca fui num show Para ver a música Da novela Só Mas era isso Então acho que o ponto O ponto mais alto Foi esse Cara É Deixa eu ver Cara Que tem tanta coisa legal Pô Acho que a vez que a gente Abriu para Iron Maiden Foi uma coisa muito legal Ah Isso é importante Isso é importante Porque É Abertura de show É uma coisa que é muito diferente De Qual o ano que foi Cara Desculpa Foi 2004 Acho Ah Dance of the Death Isso Exatamente No Patimbu É Exatamente Cara Eu lembro que Assim O pessoal Eu sempre ficava mais nervoso Na época Porque eu era o mais novo E tal Só que eles estavam sempre Boa Já tinham feito turnês Turnês com Anger E tal Então os caras estavam acostumados E tal Esse dia do Iron Maiden Cara Eu vi Os caras meio nervosos Assim Eu falei Puta Ferrou Se os caras estão nervosos E você nunca sabe O que vai acontecer Por mais que a gente Estava com sucesso Na época A galera está lá Para assistir o Iron Maiden Você é uma banda de abertura Você é uma banda convidada E tal Alguns vão gostar Outros Podem não gostar Então você fica com aquele medo A hora que eu entrei para tocar E olhei Assim Cara Não tinha um lugar vazio No estádio Falei Meu Ferrou E aí na primeira música A gente Meio tenso Até a hora que A gente tinha uma parada Na primeira música E o André começava A brincar com a galera E cara Ele tinha esse Puta dom De fazer isso E aí A galera toda Entrou no clima do show Tanto que o Rod Smallwood Que era o manager deles Entrou no nosso camarim Depois do show Para dar os parabéns Falou Cara Eu nunca vi Uma banda de abertura Fazer isso Que vocês fizeram Com o público Se olha Que eu vejo Banda abrindo Para o Iron Maiden Todos os dias Eu vim aqui Só para dar parabéns Para vocês Porra A gente ficou Você conheceu Eu não cheguei a falar Com eles Mas eu vi Estava o Adrian Smith E o baterista No palco Assistindo o show Do meu lado Assim E Não posso errar Exatamente Pelo amor de Deus Bem o Adrian Smith Ele é Mas legal Os caras foram lá Assistir Ver como é que estava Achei bem legal Foi uma puta experiência Bacana Fomos super bem tratados Pela equipe Não teve problema nenhum Então Foi um ponto Bem alto também Deixa eu ver Ah cara Eu acho que a turnê De reunião com o Viper Foi uma coisa Muito legal também Foi especial Foi especial Bem especial Porque foi uma coisa Que Voltou muita coisa Da minha infância Assim né Tipo 12, 13 anos Que eu ouvia Aquelas músicas E tal Assistia programa de TV Que o Viper Ia na época Na TV Cultura E tal Então Foi uma coisa Bem legal também Foi bem especial Mas assim cara Eu Eu agradeço De verdade Todos os dias Por eu Ter conseguido Fazer isso A minha vida Construir toda a minha vida Em cima da Música Tocando com Porra Com gente Gente talentosa Gente boa pra caramba Isso é Assim cara Eu vejo que tem Muita gente Muito boa Aqui no Brasil Que infelizmente Não tem essa chance Entendeu Óbvio cara Que você tem Quando você tem Uma chance Tem que estar preparado Foi o que aconteceu Assim comigo Nessa época Que eu entrei no Xamã Que a gente Formou a banda Porque quando eu vi Porque quando eu vi Que eles saíram do Angra Que eles estavam Pensando em Voltar Tocar juntos Eu fiz uma música Mandei pra eles Quando eles Começaram a me chamar Pra gravar as guitarras Eu já fui tirando as músicas Do Angra Porque eu falei Pô se eles me chamaram Eu tenho que estar pronto Entendeu Então é assim Eu tive essa chance Mas eu fiz de tudo Pra estar preparado Pra esse momento Mas tem muita gente Que é preparada Aqui no Brasil Muito preparada Que não tem essa chance Entendeu Então eu agradeço De verdade Todos os dias Por poder fazer isso Na minha vida Demais, cara Muito foda Bom, cara Caralho Tinha uma moto Parece um Ó, a última parte Da entrevista Eu vou abrir os comentários Pra galera Fazer perguntas pra você Tá bom? Claro Maravilha Vamos nessa Galera Capricha aí, velho Não manda bosta Pelo amor de Deus Ah, você pode mandar também Não tem problema Te responde Eu vou te falando aqui As melhores, tá? Só um minutinho Pra galera se situar Fazinha vai me ajudando aqui Vamos lá, gente Manda a bala Chegou a hora de vocês aí Ah, então Como que eles falam No começo fica? Depois fala no começo Entendi Hugo Marilti Fãs Tem até o Instagram Tem, cara É, agradeço demais São muito legais Oli Peraí Olibon É isso Só agradecer Por todo o trabalho Do Hugo Foda, né? Obrigado É, essas coisas Que faz a gente Continuar, né, cara? Com certeza O Grupo Fernando Fernando Grobo É isso, brother? Se eu falar errado Me perdoe Qual a música Favorita de tocar ao vivo? É... Reason Do Chamban Tá aí, cara É a sua resposta Ó o Marcos Caralho Vamos lá Marcos Beijão pra você Meu brother Ano que vem Meu irmão Ano que vem Sai algum material Do Novo do Chamban? Já respondeu Falou que sai, hein? Sim Van Alves Um abraço pra você Esse é monstro O que você acha Do... O que você acha Do KGA, é isso? É do Radiohead Ah, do Radiohead Do KGA Ah, cara Eu gosto bastante Do disco A primeira vez que eu ouvi Eu achei bem esquisito Assim Mas Depois da segunda vez Que eu ouvi Eu falei Caramba E eu achei muito legal Porque eles fizeram Uma coisa totalmente Foi Pensado Eles falaram Cara, a gente vai fazer Uma coisa Nada a ver com o Ok Computer Porque senão vão ficar Comparando com o Ok Computer A gente vai pra um outro Coiso Uma outra Linguagem Totalmente diferente Muita coisa de música eletrônica E eles E foi o disco Mais vendido deles Nos Estados Unidos Ficou aí em primeiro lugar Os caras tentaram Baixar o sucesso Piorou Eles ficaram mais famosos Você sabe que Eu sempre gostei muito De Hard Rock Eu amo Motley Crew Aí eu vi Na época eu vi O Nick Six falando Do Ok Computer Eu falei Por que o Nick Six Gosto dessa merda Depois que você vai entender Exatamente Exatamente Então é isso Eremita Perguntou A Paula Paula Prado Música mais Desafiadora Ao vivo Desafiadora Assim As coisas que você faz Acabam sendo É uma característica sua Então Acabam sendo Mais natural É mais natural Pra você tocar Uma coisa que você criou Do que tocar Uma coisa de que Mas Do Xamã Eu acho que É a Puta É mais difícil É Born To Be Born To Be É a última É a última música Do Reason Olha eu falei Sensacional a entrevista Murilo Vieira Mandou Obrigado Eu fico muito feliz Escrevo aqui Com todo o carinho Aí pra vocês Certo Alguém perguntou Aqui Eu falo que o povo Gosta do Top 3 Top 3 Guitarristas brasileiros Brasileiros Pô Andréas Kisser Pra mim É o melhor Pra mim Ele é Foi uma puta influência Pra mim De verdade Muito Eu vi muito Sepultura na minha vida Como eu falei Eu tive uma banda De Thrash Metal Na minha Na primeira banda Foi de Thrash Metal Então o Andréas Eu acho ele muito Foda Porque ele mistura Também a parte De violão clássico Eu acho ele Um guitarista Foda Eu gosto muito Do Ah o Eduard Da Nui Né cara É um Monstro Um cara também Que é Sem comentários E deixa eu ver Ah o A dupla do Chorus Eu acho muito boa Também o Eros E o Antônio Cara Ah Fundido Ah tem o O Crision Também Tem vários Né cara Mas eu Vai Colocaria Se deixasse eu Colocar a dupla Do Chorus Vai Eu deixo Eu deixo Então beleza Você falou aí De Thrash Cara É um bagulho Que eu gosto Muito também Tirando Metallica Que banda Que você mais gosta De Thrash Que você mais ouviu Êxodos Êxodos Muito bem Mas posso continuar Essa é na lata Posso continuar Tem mais uns Cinco minutos Claro Lógico Vamos lá Então tá bom O Marcos Mandou um monte De pergunta Pro link Eu não sei mexer Nessa merda Você precisa Lá embaixo Ô Marcos Manda de novo Caralho Olha Ele mandou mais pra baixo Você acompanha Com o disco Metal Ele falou que o Hugo É o Henry Rhodes Brasileiro Olha Quem dera O Instagram Dos seus fãs Perguntou Qual a música Da carreira solo Do André Você mais gosta Acho que é Uma que chama Looking Back Looking Back A Pathy Roma Só quis agradecer Aqui Obrigado por tudo Eu que agradeço A gente que agradece A audiência deles Maravilha Tem planos Para vocês Em algum momento Com a música Boa pergunta Luanda Luanda Silva Você fala os nomes errados Me pergola Viu gente Peraí Estou longe Deu uma Deixa eu só Pegar o carregador Aqui Que vai Estar acabando a bateria Para não acabar No melhor Corre Hugo Corre Go Hugo Go Foi Maravilha Luanda Perguntou Perguntou se você tem planos Perguntou se você tem planos Perguntou se você tem planos Para fazer shows Com as músicas solo Uma boa pergunta É então Eu estou planejando Primeiro Estou pensando em fazer uma live Agora Nesse período Eu até já estava Já estava Organizando tudo Só que eu tive um problema Na garganta Que eu fico quase um mês Com o problema na garganta Mas agora Eu já estou resolvendo E como eu canto Daí não ia dar Canto Canto São minhas vozes Então A gente tem que estar Pelo menos Com a garganta boa É Tá Tem uma do Marcos aí? Tem Vale O Marcos Capricha aí Muito grande Textão Marcos Putz Você que acompanha O público do metal Há tempos Ache que existe mais Diversidade Ou continua igual? Parabéns pela entrevista Hugo Monstro Edu Crack Cara Eu acho Assim Eu acho que é um público Que deu uma renovada E assim Eu acho que O heavy metal Ele tem Altos e baixos Assim né Eu já peguei Épocas que tinha Muito público E épocas que tinha Bem menos público E isso é meio Cíclico o negócio Sabe Ele vai Vai variando Assim Mas É Eu percebo Assim Muita paz Com os filhos Nos shows Assim Tem muita Tem muita Gente mais nova Hoje em dia Do que Mas é engraçado Porque mesmo na turnê Do Viper O Viper É um som Que muito Pessoal Adolescente Não ouviu Não ouviu Na época Então Era o pessoal Mais velho Mas tinha Muita Mulecada Assim Nos shows Também Uma coisa Que é legal Que vai passando De pai para filho Assim as coisas Legal Demais A Camila Perguntou Cadê as suas lives Da carreira Solo Ele acabou De responder Deve uma treta Na garganta É Inclusive Eu vou Até quero te agradecer Que eu sempre O O Baterista Que toca Comigo na carreira Solo Provavelmente Vocês conhecem Que é o Edu Cominato Que toca Já tocou Muitas vezes Também É Jeff Scott Soto É Exatamente Fez a Turneira O Edu É foda O Edu Eu guardo ele No meu coração Sabe por quê? Quando teve o show Do Halloween A reunião Eu estava na pista normal Aí começou o show Como eu vi Halloween Minha vida inteira Meu irmão sempre gostou Eu comecei a chorar Aí o Edu viu Falou Não mano Você merece Para a pista Me botou Então Edu O Edu Além de ser Um baterista Tipo Assim Eu sempre falo Cara Que eu acho ele Excepcional Assim Músico Incrível Como pessoa também Não tem nem comentários Né Meu amigão também Demais Galera Ó Tá acabando Mais umas três Pelo amor de Deus Que vai começar a live Lá no palco do Manifesto Eu preciso encerrar Mas tem uns Cinco minutinhos aí ainda Fernando Camarada aí Duas em um Qual jam Ele fez Ou queria fazer Com o Ídolo Você já fez jam Com o Ídolo Hugo? Ah Já toquei com o André É um cara Que eu admirei Sempre admirei muito Inclusive a gente fez Uma virada cultural Uma vez Só tocando o clássico Do Trash Metal Era o Derek Era o Andrés O Dick do Corz Ele me chamou Para tocar Fiquei honrado Porque é um cara Que eu admirei muito E um cara Que eu gostaria muito De tocar Os caras que eu gostaria De tocar São vários Né Cara Mas assim Um guitarrista Deixa eu pensar De forma Eu gostaria de tocar Com o Johnny Maras Acho que ele é um Um cara que influenciou Uma geração toda De guitarristas Principalmente nessa praia De bridge pop Né Da parte de Né Ele é um cara Que influenciou Todo mundo Então É um cara Que eu gostaria De tocar Eu acho que o estilo Dele é muito legal Também Demais Cara O resto da pergunta Aqui A música que você Mais tem prazer Em tocar Cara Eu acho que todas Cara Quando você tá no palco Cara É uma sensação Tão boa Cara Que Né Você Tem umas músicas Que são um saco De ensaiar Porque você já tocou Milhares de vezes Cara Mas a hora que você Tá tocando elas No palco ali Todas elas têm Todas elas têm Um significado Assim Então eu acho que É difícil Né A mais Assim Tem uma música Que hoje ainda Me emociona muito Porque é uma música Que a gente toca Me lembra muito O André Que é a Inocência Né Que é uma música É uma balada Que o André escreveu E é uma música Que hoje em dia Assim Eu já sempre Eu sempre Curti muito Tocar essa música E hoje em dia Além de curtir Tem mais esse lance Emocional Né Então E talvez Por isso Você já chorou No palco? Cara Nesses Vou te falar Que nesses shows Nos últimos shows Que a gente fez Assim As pessoas Não percebem Porque você está suado E tal Né Cara Mas assim Realmente Foi muito difícil Tem shows Que é muito difícil Ainda eu Ficar Sem me emocionar Assim Cara Porque Foi uma coisa Muito Repentina Né Pra gente Assim Foi uma coisa Muito Meio brutal Né O negócio Né Cara Uma pessoa Que está Uma semana Com você Tocando Semana que vem Não está mais Né Então É É uma coisa É isso Assim Então Quando eu toco Essas músicas Volta muito Dessas coisas Não tem como Eu passei Dezenove anos Da minha vida Tocando com o André Né Cara Então É uma coisa Que Que pega a gente Mesmo Imagino Cara É Leds Leds Floripa na área Viu Último show do Xamã Com o André Em Joinville Abraço pra Floripa Cara Eu acho que Eu vou ter que Encerrar Infelizmente Hugo Véi Estava bom demais Isso aqui Gostei muito Oi Gostei muito De fazer com você Eu também Quando vocês Quiserem É só me chamar Estou aproveitando Até o último minuto Aqui Daqui a pouco Vai começar a live O Silvana fala Vai começar Vamos nessa Porque saiu do Vap Ele já falou Mais Ó Uma Vou fazer mais uma O É Foda Boa pergunta Aqui Jack O Jack Pergunta Quem está comprando As letras Do Xamã Agora A Da Brand New Meal O Alírio Que fez a letra E A gente deixa Todo mundo Muito à vontade Se alguém tem Alguma coisa Legal Na letra A gente não define Você vai fazer a letra Mas é um desafio Grande Porque sempre Quem escreveu As letras O André Que escrevia As letras Do Xamã Então É um desafio Grande Para todo mundo Mas Pelas As últimas letras Que a gente tem feito Sim Tem coisas muito legais O Alírio Está fazendo Muita coisa bacana Também Mas não tem Ele escreve E acabou É uma coisa Bem democrática Sempre foi Muito bem Cara Infelizmente Vou ter que encerrar Se eu só dar um recadinho Aqui que vai começar Agora No canal do Youtube Do Manifesto Tortor Squad Você Uma puta banda nacional Outra grande banda Grande banda Assenta lá galera Ajuda lá com a Vaquinha Que está ajudando os músicos Está ajudando o bar A gente arma tudo isso aqui Entrevistas Shows Para vocês A gente só pede Que você peça Que ajuda a Vaquinha Certo Aí E Hugo Muito obrigado Cara Foi demais Adorei Adorei falar com você Que puta cara Firmeza Eu já te vi lá No Manifesto Várias vezes Te dava oi e tal Mas nunca tinha Tido a chance De conversar com você E foi uma Grava surpresa Viu Gostei de verdade Eu gostei demais também Cara Estou à disposição Quando vocês precisarem E quiserem Toma aí Obrigado irmão A gente se vê por aí Tomara que Eu que agradeço Vamos torcer Para que tudo dê certo E galera Continua se cuidando Que não é brincadeira não Valeu cara Um abraço Valeu Tchau Tchau